Uma força-tarefa do governo federal está levando socorro aos municípios da Bahia atingidos pelas fortes chuvas. Nesse domingo, o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros, sobrevoou as áreas afetadas. No sobrevoo que fez as cidades do sul da Bahia atingidas por fortes chuvas desde o fim de novembro, o presidente Jair Bolsonaro pôde ver mais de perto os estragos deixados pela força da água e as extensas áreas alagadas que deixaram pontes submersas, estradas danificadas, casas inundadas, desalojados e desabrigados. Os ministros do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho, da Cidadania João Roma, da Saúde Marcelo Queiroga e do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno acompanharam o presidente. Jair Bolsonaro detalhou as medidas emergenciais para a região até o momento. A Caixa Federal, conforme já contactada com Pedro Guimarães, começar no máximo cinco dias, pagar a parcela de até R$ 6.200 do fundo de garantia e tempo de serviço. No mais, estamos tendo apoio também da Polícia Rodoviária Federal, dos nossos ministérios, obviamente, a Defesa Civil também. O governo federal determinou a liberação inicial de R$ 5,8 milhões para reparar danos e auxiliar a população de pelo menos seis cidades. O Ministério do Desenvolvimento Regional já analisa a liberação de recursos para mais municípios. Várias ações estão sendo implementadas por uma força-tarefa federal com a participação de ministérios, entre elas a distribuição de cestas básicas, água potável e medicamentos às vítimas das enchentes. Militares estão na região para atuarem no resgate de pessoas desabrigadas, transporte de materiais e na reabertura de estradas. Há uma série de providências sendo tomadas, tanto na questão da resposta imediata, que é a necessidade de curtíssimo prazo de alimentos, de cobertores, de medicamentos, isso aí cada um vai falar que está fazendo aqui, como também de médio prazo, que é a questão da retomada de serviços essenciais que foram interrompidos e posterior reconstrução da infraestrutura dos municípios. Estamos não apenas transferindo recursos, mas mandando aqui mais de 30 mil cestas de alimentos já estão sendo destinadas com apoio logístico do Exército Brasileiro, presidente, e também toda a parte de acolhimento, onde muitas prefeituras são mais de 60 centros de acolhimento para que a população possa ser abrigada.